Vai, cingarela, passava, passara lá De farolinha e de cobertura nela Vai, cingarela, passara, passara lá É a nova arte show que vai Não consigo, não peça, não siga, não peça Fogarrel de verdade, fica, monta, vai, cingarela Tá, 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 o fogarrel, vem É o cara e tá perdendo o povo Conta, tá, tá, o fogarrel, vem É a digital, é a VIP Olha só Tamo junto, hein Desce o assunto Tem alguém que curte a treino ali, aí? De roupa na boia, com o cabelo disfarçado Sem placar na pista, eu quero, mas deixou de lado Aquele risoneira combinando o cabelo Tá, tá, de meia, na cana, é legal Vai, cingar, chuchota Lá do de vagabundo, em rádio, na moda Simbônio, no cabelo, alcança, se o alucã Maguane fica, nesse é o tal, a chote das concorda E certa noite, já É a firma, subendo, cruzada, pra criatura Pra ser de uma zã Do que é العélica, no cabelo, no cabelo, no cabelo, no cabelo Parte por acima Porto da O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?